Olha amiga como ficou o cabelo! Tá vendo? Pessoal, eu tinha o cabelo muito cacheado Olha só como ele tá agora Bora logo agitar essa parofa de cabelo Porque o meu cabelo tá um pouquinho palha Porque eu abri os cachos Não me arrependo porque ficou massa Só que ele tá um pouquinho ressecado E por ele tá ressecado eu uso algumas coisinhas legais Nesse cabelo, vamos lá Eu tô usando esse creme pra pentear Olha só BB creme 12 em 1 Muito bom Principalmente porque ele dispara cabelos muito danificados E sem vidas Então quebrados, amassados Tá amiga? Então eu tô usando esse creme pra cabelo E queratina Um pouquinho só E por ele tirar o ressecado do cabelo, amiga Que eu tô usando no momento Mas o creme pra pentear é esse aqui Juntamente com um pouco desse queratina aqui Hair food, né? Que se diz comida para cabelo Então eu tô usando ele E a gente vai passar agora Eu pego um pouquinho desse assim no cabelo, ó Junto com um pouquinho desse assim de creme Pega pra frente E só passo aqui No comprimento do cabelo Na raiz não precisa Só no comprimento do cabelo, tá? A gente vai pentear um pouquinho Olha só O cabelo, ele não Por meu cabelo ser cachado Quem tem cabelo cachado sabe que É difícil pentear com cuidado Olha só a leveza Ó Ele não embola Olha só, ó Tá vendo, ó? É Pouquinho, ó Ele não embola Com esse creme Muito bom Pra pentear Fora que tem que usar um Um condicionador muito bom pra lavar Aqui, ó E o meu cabelo, pessoal Ele tá crescendo Ele tava bem aqui Eu cortei ele bem aqui Olha o tanto que já cresceu Eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês O que eu tenho feito Pra meu cabelo crescer assim Tá? Em poucos meses E olha que meu cabelo É difícil de crescer Aí eu vou pegar só mais um pouquinho Pentear E deixar secar Eu parto logo pro lado que eu quero Porque hoje eu vou querer meu cabelo Um pouco cacheado Eu vou querer ele cacheado Então eu não vou fazer Prancha Nem nada Então eu vou deixar ele secar assim Ou eu vou Naturalmente E depois eu mostro pra vocês O resultado Então esse foi o resultado final Olha Ficou bem cheio E o meu cabelo tá crescendo Olha só E eu estou sem cachinhos Porque eu usei o produto Pra tirar os cachinhos Agora eu sei que você tá perguntando Que produto foi esse? Esse produto aqui Meu povo Eu venho usando Eu usei já A segunda vez que eu uso E abriu realmente os cachos Do meu cabelo Porque o meu cacho É daquele assim Deixa eu uma foto aí Pra vocês verem E aí eu não quero alisar Eu só queria que abrisse os cachos E pra ficar com esse volume aqui Olha só Tá? Então eu tô amando Pois é pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que foi mostrando O que eu uso No meu cabelo Dia a dia Amiga Então o resultado final Foi esse aqui Olha E no próximo vídeo Eu vou falar pra vocês Sobre o produto Que eu usei Pra abrir os cachinhos Do meu cabelo Tchau